Olá tudo bem com vocês eu espero que sim e se não tiver eu torço para que fique que você está no canal fácil fácil de fazer com mais um prato prático e fácil e hoje nós iremos fazer com esse coco aqui falante né um pouco falante um pudim de pão e para você fazer esse pudim basta você ter leite meio litro tá como aqui a gente tem apenas o leite em pó a gente vai diluir 2 ovos 8 colheres de açúcar refinado e 3 pãezinhos desse de sal nós iremos colocar toda essa mistura no liquidificador o meu pudim de pão leva coco tá gente então eu peguei aproximadamente 100 gramas de cubinhos de coco coloquei aqui no liquidificador e já vou utilizar os 500 ml de leite para ajudar a bater o coco aqui no liquidificador lembrando que eu utilizei o leite em pó né gente então eu peguei 500 ml de água e coloquei o leite em pó para bater junto gente o meu liquidificador tá vazando ó se se inscreve aí no canal vai se inscreve aí para dar uma força para gente quem sabe né a gente vai poder comprar um novo liquidificador para continuar fazendo as receitas aqui no canal dá uma força aí vai então nós vamos bater né vou levar ali para o para base do liquidificador antes que vaze todo líquido né E aí eu vou ter que fazer uma nova medida então vamos lá bater vou levar ali já volto tá como a gente bateu e engrossou um pouquinho mais o líquido então ele tá vazando ou menos né mas continua vazando então deixa eu acrescentar logo os outros ingredientes aqui antes que o líquido vai embora e agora a gente vai tampar e bater os restantes dos ingredientes bom então gente eu já batia tive que passar para outra vasilha para não perder o líquido né então se você puder dá uma força aí para gente tá se inscreve aí no canal que aí vai melhorar os números a gente vai conseguir chegar a conseguir chegar a mil inscritos né e pretendemos monetizar o canal e quem sabe né a gente vai conseguir comprar um novo liquidificador tá agradeço a vocês eu tô aqui com uma forma já caramelizada a gente fez a calda e já espalhei pela forma né já tá frio eu vou colocar agora vou colocar agora o líquido que a gente bateu ali no liquidificador e essa calda aqui gente é muito simples muito fácil de fazer tá nem colocou água eu só não mostrei fazendo ela para vocês porque já tem outros vídeos no canal que a gente faz essa calda aqui no vídeo tá então vocês vão lá na aqui na playlist aonde tem escrito sobremesas nos vídeos de pudim e tem outros vídeo lá também que mostram a gente fazendo essa calda tá é muito fácil de fazer muito rápido tá bom então vocês dão pulinho lá e dá uma olhada para ver como a gente faz essa calda ok então agora a gente vai botar o líquido aqui e o a aqui ó a forma já está no no forno água esquentando vou mostrar para vocês e a gente vai assar esse pudim de pão em banho-maria a forma cheia agora é hora de levar o forno é preciso cuidado né para não para eu não me queimar porque a água já tá quente o forno também tá bem pré-aquecido e agora a gente vai aguardar daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou um olha gente como ficou experimenta fazer que você vai gostar eu gosto de pão bem dormido mas se você não gosta não precisa jogar fora faça pudim e esse foi mais um de nossos vídeos aqui do canal espero que vocês tenham gostado fiquem com deus ficaremos gratos e felizes de ter você inscrito aqui no canal então inscreva-se E aí E aí E aí